olá é o espectador de saúde frugal e eduardo coraço para mais um vídeo hoje estarei mostrando as compras de um nutricionista vegano crudivo bom esses dias eu vou estar preparando uma festa de aniversário só uma coisinha pequena então eu comprei alguns secos né é a gente tem amendoim sementes girassol trigo sarraceno coco seco ralado cacau nips chia grão de bico tamarás ameixa e damasco a gente acaba fazendo docinhos tortas e outras receitas crudivos né mas por meio de digamos assim e a gente vai então para as coisas do dia a dia eu passei no hortifruti agora a coisa tava bem barato bem grande eu parei em cada uma três reais tem mais um quilo de cor flor cada uma pelo menos aqui deve ter quase um quilo e meio se dá uma bela janta às vezes até sobra não é cada brócolis aqui foi quatro reais as crucíferas são muito boas e muito importante para o processo nutricional como um todo o certo escrito nutrientes específicos que elas têm né o próprio por exemplo seu composto de câncer através da mirosinase que vai se tornando em glucose inolatos entre outros fatores a gente tem aqui três avocados que o que eu tava cinco reais e três a três metade de abacate que eu paguei um real em cada nessas três metades o pêssego nacional tava dois cinquenta quilo muito barato e tá delicioso eu também comprei alho e cebola eu geralmente não utilizo meu dia a dia mas pra festa aí é que a gente tem duas mangas rosas é laranja lima é minha laranja predileta para falar a verdade você vê como laranja onde ela está então isso mostra que ela vai tá boa eu comprei uma cenoura quatro abobrinhas uns oito pepino japonês meu predileto tomate quem não gosta seja o livro seja vegetariano vegano é mais sendo crudivo sinceramente melhor fruta vegetal que existe aí que a gente ainda tem mangas palmas uma jaca mole eu amo pode me chamar de homem jaco mas eu faço mente como uma dessas aqui em um almoço é é 2 melancinhas paguei 10 reais não se aqui tem em torno de uns 6 quilos e meio é que é um 30 quilos é aqui cebolinha e o cheiro verde né cebolinha com salsinha coentro 250 em cada um tava bem grande alho coroa também adoro temperar salada e reduzir o consumo de sódio e ela ter gosto é fenomenal um coco verde e uma outra fatia de melancia que isso aqui tá sendo meu almoço então no hot fruit eu gastei em torno de 75 reais na serialista que eu não me lembro exatamente mas dele até dado uns em torno de 40 reais é tem bom comparando o quilo se você for comparar com qualquer coisa inicializada ou até mesmo produtos de origem animal isso é extremamente barata coisa de como se fosse média do rádio que o de cada alimento aqui você tem pelo menos uns 30 quilos acho que mais talvez uns 40 quilos de alimento aqui é e pagando em torno de dois reais o quilos só as coisas secas geralmente são um pouco mais caros mas isso é o que um um vegano crudívoro fit comeria numa semana é eu ainda preciso de mais fruta para semana mas de vegetais daqui já quase vai cobrir provavelmente a semana inteira ainda vou procurar mais melancia porque eu quero comer bastante melancia essa semana e mais laranja lima ainda mas é talvez mais uns comprar mais uns 20 milhos de fruta mas é que facilmente me segura para mais uma semana pelo menos os vegetais para quem diz que geralmente uma dieta crudívora uma dieta frugívora ou uma dieta vegana em si não é nutricionalmente adequada e o proteico o suficiente se a gente for comparar um tomate dez por cento das suas calorias vem de proteína em média né uma melancia sete por cento das calorias vem de proteína você tem aqui nos vegetais então você tem uma quantidade de proteína consideravelmente maior aqui você consegue facilmente um cardápio desses comendo quantidade suficiente de comida num dia é ingerir mais do que o suficiente de proteína até mesmo perante os parâmetros da oms organização mundial de saúde aí ó e obviamente os parâmetros usuais são jogados para cima de proteína do que é realmente visto em laboratório como o essencial só para te dar uma ideia uma noção do que comprar em uma dieta vegana saudável integral principalmente crudívora já que alimentos frescos são a verdadeira fonte de nutrição se o alimento não está mais fresco como se encontra aqui já não é mais tão nutritivo então gostou do vídeo compartilha de online possa ser os comentários aqui embaixo se cadastra na mala direta do site e do blog fica ligado aos cursos retiros e palestras ao longo do ano querendo um atendimento adicional de um nutricionista crudivo envia um e-mail entre em contato com a gente através do whatsapp e tem nosso curso viram filhas dois online o livro viram filhas não sei se já viram mas nossos seis livros já publicados em prol de você facilmente compreender e fazer mudanças nações no seu dia a dia no seu estilo de vida compreender porque você vai mudar e como fazê-los assim como receitas para aplicar no seu dia a dia como cruzinhar de uma forma saudável sem açúcar sem farinha sem glúten sem lactose e e segue a saúde frugal para aprender mais sobre o dia é de frugível e crudivorismo muita mas muita saúde frugal até a próxima e aí 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 Obrigado.